Música Bom dia Maringá, hoje é 4 de fevereiro, um sábado muito especial para a nossa cidade porque depois de quase 3 décadas, o último foi em 1996, Maringá volta a ter um DEB na cidade e é um DEB um pouco estranho para o Maringaense porque é a primeira vez em 70 anos de estádio Willie Davis esse ano, o estádio Willie Davis completa 70 anos, que nós vamos ter um DEB sem a presença do Grêmio de Maringá nós tivemos vários Grêmios, o Grêmio Esportivo na década de 60, tivemos o Grêmio de Esportes Maringá depois teve também o Grêmio e o SA, mas o fato é que toda vez que nós tivemos um DEB na cidade havia sempre um Grêmio desta vez nós teremos em campo Maringá Futebol Clube, eles jogam hoje às 18h30 contra o Aruco que é uma equipe que teve uma ascensão muito rápida, venceu a terceira divisão, venceu a segunda e hoje eles se encontram novamente eu estou aqui com um jornalista e profundo conhecedor do futebol Maringaense, Antônio Roberto de Paula que gerencia esse magnífico Museu Esportivo de Maringá e o de Paula vai comentar um pouco para a gente a história desses DEBs de Maringá, do futebol de Maringá de Paula é importante, a volta à cultura do futebol em uma cidade como Maringá, que chegou a ficar inclusive sem futebol, agora volta a ter um DEB Oi, Ricardo, bom falar com você, com a Ligiane Obrigada Essa abertura tua, eu acho que você nem precisava me entrevistar porque você já acaba falando toda a história do futebol, dos 70 anos do Willey Davis agora, um DEB, lógico, uma cidade é muito bom agora, como é que foi a construção desse DEB, em função de um clube que surge em 2010 que é o Maringá Futebol Clube, que tenta conseguir essa identidade com o torcedor e aí aparece o Arucu, trazido pelo Alex Santos, que é um nome de peso na história do futebol de Maringá o cara que foi para o Japão, disputou duas Copas do Mundo então o respeito que vem com esse Arucu é muito grande E uma origem também, né? Filho também de um jogador Filho também do Yusin, bem lembrado, Yusin Capeta, que foi campeão de 77 que fez parte daquele primeiro grupo de jogadores do Grêmio Esportes Maringá em 1975 Agora, para a cidade é sempre bom um DEB, mas a gente gostaria que fosse um DEB de equipes cinquentenárias, né? Vamos lembrar assim do Come Fogo lá, do Comercial de Ribeirão Preto e o Botafogo, né? E a gente pensa do Campinas, né? O clássico Ponte Preta e Guarani Então são equipes assim, bem tradicionais Nós estamos construindo isso Então nós tivemos tantos DEBs aí, como você falou, né? Tivemos aquele de 90 com o Grêmio, depois 96, mais dois DEBs Depois nós tivemos 2017 na segunda divisão E agora surge isso para nós Eu acho importante o fato de Maringá ter dois clubes no Campeonato Paranaense Agora, se perguntar para cada torcedor, Carlos Ele gostaria de ver, na verdade, a união de todos em torno de um time só Mas é o que nós temos E por isso nós temos que apoiar, manifestar todo o apoio a esses dois clubes São mais duas tentativas de conseguir o apoio do torcedor O Maringá, pelo fato de ter mais tempo, está na frente, né? O Aruco está ainda se organizando para chegar no nível do Maringá Futebol Clube Junto ao torcedor Maringáense da região Há alguns aspectos muito interessantes deste momento histórico do nosso futebol, né? Porque no período aí, entre 2010 e 2015, Maringá praticamente ficou sem futebol, sem clubes E hoje a gente, além desses dois na primeira divisão Temos também aí o Grêmio em ascensão Esse ano deve disputar a segunda E se o Aruco conseguir se salvar Porque é uma situação bastante difícil que ele vive, né? Os dois clubes chegam em momentos distintos O Maringá Futebol Clube buscando alcançar aí posições melhores Hoje está em quinto O Aruco em dificuldade E no ano que vem pode acontecer de a gente ter até três clubes Uma coisa que nunca aconteceu em nenhuma cidade do interior Nós tivemos na capital três até quatro clubes Isso é bom, é saudável Mas a gente fica imaginando também, né? Se comporta ou se não comporta E a gente sabe que esse tipo de união, né? Que você mesmo diz aí É muito complicado porque o futebol não é mais aquele futebol Hoje o futebol é empresa, né? É verdade Ô Carlos, eu vejo o seguinte Que eu não consigo dissociar o futebol daquela minha paixão de adolescente Igual a sua Igual a sua Você é mais jovem do que eu Mas você também teve o privilégio de viver aqueles bons tempos, né? Do futebol brasileiro e em especial o futebol moringaense Nós estamos numa outra realidade Nós estamos nos clubes do CNPJ, né? Você cria um clube de futebol, abre um CNPJ E quem for competente que se estabeleça A questão da paixão, ela não digo que ficou sepultada Mas ela fica meio de lado quando você pensa na parte comercial Você quer montar um time para quê? Você quer montar um time para ele fazer sucesso Para você vender jogadores Você formar jogadores e vendê-los Agora se fala no exterior, não tem mais fronteiras para vender jogadores, né? Agora está tudo liberado, assim Tem esse intercâmbio maior Agora, três clubes numa cidade de quatrocentos e poucos mil habitantes Em que pese uma grande região, né? Muitas cidades, tem a região da Amusep, do Vale do Ivaí, da Concã Então, gravitam em torno da cidade de Maringá Podemos colocar mais de cem municípios Que se tiver um time forte, tiver competições interessantes Esse público torcedor aparece Agora, é difícil, é complicado Eu posso até acreditar que em 2024 Teremos três times na primeira divisão Mas, evidentemente, que com o tempo Eu acho muito difícil a solidificação desse trio Eu imagino que quem tiver mais forte Se organizar melhor, eu acredito O Grêmio Maringá tem um handicap favorável Que é o fato de ser um clube tradicional Que traz essa paixão do torcedor Agora, o Maringá Futebol Clube Tem uma torcida também Que está sendo formada agora Que nem sabe o que foi o Grêmio de Esportes Maringá É por isso que existe o Museu Esportivo Para as pessoas saberem Sobre o Grêmio e outros clubes anteriores a ele Então, eu, assim Podemos conjecturar Podemos imaginar Agora, eu acho muito difícil Três times se manterem Numa primeira divisão no Campeonato Paranaense E eu torço agora para que esse ano O Arucou consiga Se manter na primeira divisão Que já vai ser uma vitória Muito bem Vamos aproveitar que nós estamos aqui no Museu E como vocês podem ver aqui Quase não temos nem mais espaço De tanto material Que o De Paula já arrecadou E as pessoas que gostam de esporte Esse aqui O De Paula nos dizia agora há pouco É uma camisa autografada pelo Pelé E quem vier até aqui A Avenida Carlos Borges Nas proximidades aqui Do alto do Borba Gato Vai ter uma surpresa fantástica E por isso que a gente vai conversar um pouco com o De Paula Sobre a história que esse Museu Esportivo Conta para o Maringaense Resgata para o Maringaense De Paula, eu me lembro que a primeira vez Que nós viemos aqui Você tinha cerca de mil itens Hoje é muito mais Carlos, eu primeiro quero agradecer você Ligiane Pelo carinho, pela amizade Pela divulgação do Museu Esportivo de Maringá E quando os amigos da imprensa Vêm ao museu Eu sempre faço questão de agradecê-los Porque eles são Eu diria para você Os divulgadores Os propagadores Dessa história que nós estamos fazendo aqui Começamos em 2014 pela internet 2016 Nas exposições itinerantes E de lá para cá A gente vem cada dia mais conseguindo peças Aumentando o nosso acervo Então é uma alegria muito grande É uma felicidade muito grande É um agradecimento a Deus principalmente Por nos dar forças Para manter esse espaço aqui Eu e minha esposa Simone A gente está aqui no dia a dia A gente está sempre tentando divulgar Mostrar E é muito triste que às vezes as pessoas Não sabem que existe o Museu Esportivo de Maringá Então você conversando com a gente É muito legal você estando aqui Ligiane, vamos aproveitar então Gira um pouquinho essa câmera aí Vamos girar aqui Vamos dar uma voltinha aqui De Paula, vem com a gente Olha Dá só uma olhada minha gente É muito complicado até para mostrar Da quantidade de coisas que o De Paula Tem aqui no Museu Esportivo Em breve eles vão precisar inclusive de mais espaço São várias salas com vários itens Que vão desde flâmulas, camisas, troféus Enfim, de tudo Um pouco e muito mais Histórias de jogadores importantes Como o Itamar Belasalma Jogadores famosos de vários clubes E também a história do esporte Na verdade de Maringá Porque não é só de futebol que a gente fala Tem o pessoal aqui visitando Pessoal que veio de Curitiba É importante salientar Que nós temos aqui peças de outras modalidades esportivas Que nós temos atletas Ou ex-atletas Que são parceiros do Museu Esportivo de Maringá E que fizeram doações interessantes Nossa, tem cada coisa legal aqui Troféus, medalhas, camisas, sapatilhas Faixas Então tem muita coisa Quadros Atletismo Vôlei Vicente Pimentel Vicente Pimentel O nosso parceiraço aqui também Sônia Toyoshima A Sônia, você acredita Ela doou pra gente Um paletó Da então CBD E uma camiseta que ela competia Então, cara É muito show isso É muito bacana São peças assim Que reunidas Elas remetem a histórias interessantes Assim do esporte Não só de Maringá, do Paraná, do Brasil Então nós vamos voltar ao museu Para fazer uma matéria mais profunda Tentar mostrar pelo menos um pouco disso E conversar com as pessoas Que foram e que são protagonistas Do esporte Da história do esporte Na nossa cidade E vamos pedir antes para o De Paula Então dar as informações O Museu Esportivo está sempre aberto aos sábados Isso, o Museu Esportivo sempre aberto aos sábados Das nove ao meio-dia Rua Pioneiro Domingos Salgueiro Número 1415 Na esquina com a Avenida Carlos Borges No Jardim Guaporé E se alguém tiver alguma dúvida 44, o código 991561957 Liga pra gente Se você tem alguma peça pra doar Eu vou buscar Se você não puder trazer Eu vou buscar Esteja você onde estiver A gente vai com maior carinho Com maior força A gente vai buscar pra fazer parte do nosso acervo também Muito bem, pessoal Então a gente vai encerrando Essa matéria aqui Que foi feita pra falar de um DEB E vocês acabaram descobrindo Uma das grandes riquezas O maior museu que nós temos Com certeza No Paraná De esporte Eu não conheço outro Se você conhece Nos diga que nós queremos visitar Porque aqui a coisa realmente É espetacular Venham visitar Porque vale realmente apenas José Carlos Leonel Ligiane Ciola E Antônio Roberto de Paula Para o Fatomaringá.com E Antônio Roberto de Paula